Estamos de volta, o Marcos Fábio Copetti, o senhor ainda está na nossa audiência. Suas orelhas vermelhas não estão em vão. Sandra, a Cris vai contar um pouquinho da história dela para nós. Sim, ele está falando e pedindo para você contar um pouquinho da sua vida, como foi a sua história. Eu vou tentar interpretar. Boa noite a todos. Meu nome é Cristiane e o sinal é este aqui. Eu sou surda, trabalho como professora da escola especial Kelly Meise Machado. Eu nasci surda porque minha mãe teve rubeula na gravidez. Eu estudei em escola especial na cidade de Sapiranga até o oitavo ano. Depois, eu fiz magistério numa escola de inclusão. Também tinha intérprete. Eu sempre lutei, batalhei, consegui meus objetivos, me formei depois em pedagogia. A minha língua primeira é a Libras e como segunda língua, o português escrito. Quando eu era pequena, minha família sempre me apoiou muito e me ensinaram muitas coisas, sempre ensinando, ajudando, oralizando. Também ela fez fono por um tempo para aprender a oralizar. A família sempre lutou e procurou buscar aprendizagem em Libras para ter uma comunicação com ela quando criança. para que ela superasse as dificuldades e os limites, as suas barreiras e conseguisse vencer. Hoje, eu tenho emoção e orgulho porque eu consegui, conseguiu superar tudo. Hoje, hoje em dia, a acessibilidade é mais fácil que há tempos atrás. Exemplo, a comunicação visual, o WhatsApp, o Facebook, o próprio aplicativo do Uber, o Skype, ela consegue se comunicar sozinha, sem um intérprete, com esses aplicativos, com essa evolução tecnológica. Mas, ainda hoje, precisa melhorar a acessibilidade. Falta muito. Aqui em lugares no Brasil, exemplo, hospital, médicos, polícia, banco, não tem intérprete. E aí, como que o surdo vai se comunicar? Todo ano, nós, surdos, sempre lutamos e batalhamos para melhorar a acessibilidade no Brasil, que é o movimento surdo que tenta essas melhorias. Por isso, aqui, esse mês de setembro, é o chamado Setembro Azul, que o significado é porque o dia do surdo, dia 26 de setembro, que é o dia nacional do surdo. O ano de 1857, foi o primeiro, surgiu a primeira escola de surdos no Brasil, no Rio de Janeiro, que é o INIS. Depois, sempre veio lutando, lutando, para tentar ampliar as escolas de surdos no Brasil. Hoje, tem bastante surdos que ainda lutam para a continuidade das escolas. Escolas de qualidade, ensino de qualidade. É isso? A gente está muito feliz de estar aqui. Estou falando. É a primeira vez que a gente faz uma comunicação dessa forma. E isso faz com que a gente valorize ainda mais as coisas que a gente tem. Estou valorizando. Porque a gente reclama muito de tudo, né? Porque as pessoas reclamam. Às vezes é bom não ouvir algumas coisas, inclusive. É bom não ouvir algumas coisas. Tu te sente mais integrada a partir da internet? Ele está perguntando se tu é melhor. Se eu te mais integrada com o uso da internet. Tu é melhor usar a internet. O uso da internet melhora a tua comunicação. Sim, muito melhor. Porque a internet ajuda no visual a escrever. A comunicação, filmagem, vídeos, consegue com libras. Antigamente, ela sofria porque não tinha internet. E aí ela tinha que pedir para a mãe ligar, para a mãe interpretar. E hoje, com a internet, é livre. Ela não precisa mais pedir. A internet consegue pesquisar sozinha. Muito bom. Quem está acompanhando aqui, a Cris, é o esposo dela, o Carlos Muscoff, que veio junto trazer ela. É o parceirão dela. Como é que vocês começaram a namorar, hein? Como que vocês começaram a namorar? Ela conheceu ele pela internet. Pela internet. Meu marido é ouvinte. Quando ele conheceu, ele não sabia nada de libras. E ele aprendeu junto com a Cris. E foi evoluindo. Mas eu sei da história de vocês e sei também de uma parte legal, que quando o Carlos foi conhecer a Cris, ele não sabia que ela era surda. Foi uma surpresa, né? Mas Cris, como é que não conta isso? Que moça, mas tão sem vergonha. E depois ele gostou da moça surda e continuou o casamento, posso falar? O casamento deles foi muito lindo. E a Cris e o Carlos dançaram um tango. Lindo. Muito lindo. Ela deu um show de dança. O Carlos também. O Carlos, a gente imagina, que normalmente é mais duro e tal, mas como tem a sensibilidade para isso? Como tu conseguiu aprender o tango? Pelo visual? E também contando o tempo e treinando. Muito treinamento. Imagino que ela tenha visto o filme de um belo tango que um cego teria protagonizado, que evidentemente era um personagem. O filme de um cego. E a gente também. E é muito mais óbvio que um cego faça isso do que alguém que não tenha perfume de mulher. E o Alex, que é o nosso nome do filme. É o nome do filme. Sim, ela está falando que conhece, que viu. É muito mais fácil, né? Alguém que não enxergue, perceber e ter a sensibilidade disso. É importante falar que eu estou de costas para a câmera para conseguir que a Cris leia os meus lábios, porque a minha Libras não é perfeita. Então, ela precisa ver o que eu estou falando para conseguir entender melhor. Eu quero saber quantos anos de casado. Quantos anos de casado? 5 anos de casado. E namoro? Tudo junto. 15 anos. Uau! Como é que foi para... Bom, daí a gente teria que ouvir, acho que do Carlos isso, né? Porque imaginamos que culturalmente existe um choque, né, Carlos? Existem pessoas que pensam... Por quê, né? É... Não tem microfone para o Carlos aí, né? Pega um pouquinho aqui o do David. Carlos, participa com a gente aqui um segundinho. Boa noite, Carlos. Prazer em ter que ter conosco aqui. O prazer é todo nosso. Na verdade, é um choque, principalmente para as pessoas do meu círculo de amizade, porque para mim foi no começo uma quebra de paradigma, porque não fazia parte do meu universo. Deve ter te desconstruído para aceitar também a situação. Exato, exato, né? Então, a gente vai aprendendo a cada dia, a gente vai aprendendo uma coisa nova, né? É um universo totalmente bom. Porque você tem que aprender muito, você tem que te aproximar muito mais dela do que ela você tinha. Não, e até hoje eu aprendo, né? Até hoje eu sigo aprendendo, porque a gente tem o convívio diário, mas o universo é totalmente diferente, né? É um universo que não fazia parte da minha vida. Hoje, 15 anos depois, a família deve aceitar seu bem, ela deve fazer parte da vida de você. Não, com certeza, né? Como qualquer um de nós, né? O Paulo Daniel até hoje o sogro não aceita muito bem, mas aí a gente entende, é diferente. Não, com certeza, a família sempre aceitou, tanto a minha família como a família dela, assim, sempre deram apoio, né? E óbvio que, por exemplo, as pessoas que têm um pouco mais de idade, elas têm um pouco mais de dificuldade no aprendizado, por exemplo, de livros. Mas, por exemplo, meus pais, né, que têm já uma idade, já não são tão novos, mas eles se comunicam perfeitamente com ela. Que bonita. Desenvolveram uma forma diferenciada, como a Sandra falou, né? Desenvolveram uma forma diferenciada de comunicação. E o pessoal brinca com sogra, imagina? Maldade, né? Essa sogra foi uma querida para ti. Carlos, obrigado. Parabéns pelo amor de vocês. Eu achei muito bonito quando vocês estávamos juntos ali, antes, conversando com ela ali e contextualizando com ela. A gente agradece a oportunidade. Nossa, vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Eu quero saber da Cris, como é que ela se prepara para ser mãe, por exemplo. Que é a oportunidade preparada para também ser mãe. Porque o filho pode ouvinte. É. E aí a Cris não vai conversar, falar com o bebê. Tu quer ser mamãe, Cris? Tu está perguntando se tu quer ser mãe. Sim, é um sonho, né? Aham. Imagina que vai ser tranquilo, porque os primeiros anos não vai ter como compreender as coisas. O nenê chorando. Tu está perguntando como... Essas coisas preocupam ela de alguma forma? Se tu tem preocupação quando o bebê chorar. Tem um monte de pais surdos. Perfeito. Sim, com filhos. E conseguem. E conseguem. Sim, a criança vai chorar algumas vezes, né? O bebê vai chorar, sim. Mas só chora. Em algum momento alguém vai ouvir. E tem o pai. Tem um monte de pais surdos que conseguem cuidar dos filhos ouvintes. Porque tem pai e mãe surdo que o filho é ouvinte. Tem aparelhos de visualização. A secretária eletrônica que vibra. Ah, perfeito. É a secretária... Não, babá eletrônica. Babá eletrônica. Isso, a babá eletrônica. E aí, pelo visual, eles sentem a vibração e podem acompanhar. Pergunta para elas como é que é discutir a relação com o Carlos. Ele está perguntando como que tu e o Carlos discutem, brigam. Como que é uma briga de casal? Um surdo e um ouvinte. Como é? Acontece? Igual a todo mundo. Acontece igual. Mas em Libras. É em Libras. Tem um filme maravilhoso. Filhos do Silêncio. Não me lembro exatamente qual é o filme. Que mostra a relação. É o Filhos do Silêncio. Filhos do Silêncio. Lindo. Evidentemente. Imagina que seja o melhor que o Filho. Conhece. Eu vi um dia dois alunos. Não sei se não eram da Kelly, o Meise. Que vinham pela rua discutindo. Mas ele estava em uma velocidade que aquilo era muito rápido, muito rápido. E o outro fazia. Eles estavam brigando mesmo, discutindo. Tu via que era uma discussão. Eu nem sabia. Alguma coisa assim. A gente completamente analfabeto. Naquilo ali. Ignorante total. Ignorante total. Mas tu percebia que aquilo era uma discussão muito séria. Agora pensa como, professor, tu separar e entender uma briga dessas de alunos. Porque os dois falando ao mesmo tempo. Os dois falando ao mesmo tempo. Para quem tu vai olhar primeiro. E o pior é que os alunos surdos, quando tu vai xingar ou conversar, que eles não querem aceitar. Eles fecham os olhos. Pronto. Resolveu. Que maravilha. Olhos fechados. Resolve tudo. Que maravilha. Mas eu quero aproveitar e falar que a Cristiane. Eu vou falar olhando para ela, senão ela não vai entender. Que a Cristiane é uma ótima professora. Ela tem a alfabetização com as crianças. E ela alfabetiza muito bem. Hoje ela tem duas turmas. Uma de segundo e uma de terceiro ano. A tarde. E de manhã, então, ela tem os maiores com o ensinamento de Libras. E ela é uma ótima professora na escola KMM. Faz um trabalho com muito amor, esforço e dedicação. Para ela é que a gente pede desculpas. Se de alguma forma fomos um pouco invasivos. Mas ao mesmo tempo a gente busca fazer o programa de uma forma aberta, franca. Porque as pessoas têm, às vezes, hipocrisia ao discutir alguns temas. Quando, na verdade, talvez a gente tente expressar aquilo que é o dia da vida da gente. E a gente apanhou bastante hoje aqui. A gente aprende muito com isso. E a gente fica muito feliz de poder... Olha só, sendo ainda mais plural que a gente se orgulha de ser, Ana Paula. Com certeza. E, na verdade, a ideia de não trazer um intérprete foi para que as pessoas em casa entendam um pouco da dificuldade. Porque se tivesse a janelinha ali ou a legenda, seria muito fácil para as pessoas entenderem em casa. E não se darem conta do lado surdo, da dificuldade que o surdo tem nessa comunicação nos lugares. Mesmo tendo essa melhoria e esse avanço da internet. E, muitas vezes, os próprios alunos também usam o WhatsApp. Porque aí escreve e mostra para a pessoa. É fácil. Mas nem sempre tem esses recursos. Tu vai num banco, por exemplo. Tu vai num banco e tu vai falar, conversar com o teu gerente, pedindo explicação de conta por escrito. É difícil. Precisa ter o intérprete junto. E nem sempre a família pode acompanhar. E os bancos, eles têm evoluído, né? É a dependência. Precisa ter essa liberdade e o surdo precisa ser independente. Nem sempre com a família. Mas os bancos, eles têm evoluído. Os bancos... Aí a família não pode ir junto. Ele está falando e perguntando se tu percebe que nos bancos tem evoluído o intérprete. Os bancos, os órgãos... A gente sabe que é dado curso para bancário, que é dado curso em órgãos públicos, em vários segmentos. É oferecido, né? Tem. Tu percebe que tem intérprete nos bancos? Existe uma acessibilidade melhor? Ela sabe. Alguns cidades têm. Aqui, Novo Hamburgo, não. Só Banco, Banrisul. Não, Bradesco, desculpa. Bradesco tem computador que aperta e tem a interpretação em Libras. Só o Bradesco. Que tem. Pois é. Eu sei que o meu irmão trabalha na caixa e foi proporcionado curso e até o aprofundamento, sim. Mas como não existe uma colocaidade no dia a dia, se perde. A Libras tem muitos sinais, porque todas as palavras da língua portuguesa têm um sinal próprio. E se você não pratica sempre, você esquece. Como falar qualquer língua. O exemplo é o meu exemplo. Eu trabalho há sete anos com surdos e eu não me considero intérprete. Eu sei um pouco de Libras, mas não me considero intérprete, porque eu não sei tudo. E é da mesma forma. Quem não está no dia a dia, na interpretação, ali no convívio, não consegue ter o domínio da língua. É como qualquer outra língua. A gente tem uma foto aí para desbravar ainda. Vamos desbaratar esse mistério. Esse mistério. Como diria Dona Beru. Tu matou essa charada, David? Só disse sim o sinal. Não, não matei. Sandra, desbarreceu alguma coisa para ti? Não, não. O Daniel sabe, né? Não disse sim. Me parece a Pedro Adams Filho. O Alex acertou a foto, ou Alex? Pedro acertou? Hoje o seu Antônio Regra não ligou? Ele ligou, mas não falou da foto. Já parou aqui. Ah, muito obrigado. O seu Antônio Regra não desbarou. O seu Antônio Regra já botou. Ele não desbarou. Tá bom. Ele falou? Tá bem, tá bem. Maravilha. O Paulo, Pedro Adams Filho? Pedro Adams Filho, em frente da praça, 14 de julho. Então não seria Pedro Adams Filho? Seria 7 de setembro? 7 de setembro. Não, a cor da república. Não, a cor da república era a Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. Isso mesmo. A 7 de setembro. Desculpa, 7 de setembro. Em que altura, mais ou menos, nós estamos agora aí? Estamos, deixa eu ver ali à direita. Reconhece quais prédios ali. Agora daqui tá punk. Mas lá na esquina parece o da Lima e Silva. Ali o da esquina lá. Não, o primeiro ali é o Café Avenida. Aquele prédio maior. Tá, é da General Neto ali. General Neto. Então nós estamos ali mais ou menos na altura da Gomes Portinho. Isso. Mas e esse movimento aí? Parece um desfile cívico. Ou um casamento. Esse desfile cívico acontecia todo domingo em Nova Angorco. Era o footing? Domingo? Domingo depois da missa. As pessoas muito distintas viam uma missa com suas melhores trágicas. As famílias iam muito bem vestidas. Depois iam caminhar pela Via Drive, assim. No meio da rua. O footing para ver e ser visto. Bota pra nós, Pedro. Isso é uma característica de Nova Angorco, Paulo? Isso é uma característica muito de época. Porto Alegre, a rua da praia era a rua do footing em Porto Alegre. De qual década? De qual década? Porto Alegre? Ali década de 40. Década de 40. Mas aqui... Aí tu tem Hamburgo Velho, tu tem o footing. Sim. Depois da missa também no domingo ali na praia da Outro Filho, ali descendo. E o centro aqui também, Porto Alegre, é muito de cidade do interior, de cidade pequena. Porto Alegre, enquanto tinha esses ares de cidade pequena. O que hoje tu ainda vê em algumas cidades do interior. Pelo menos até a década de 90 tu via. Que era aquela coisa que os caras passavam 45 vezes de carro nas 3 ou 4 quadras do centro de São Sebastião do Caí, por exemplo. Passavam ali com o seu carro, passando 35 vezes, pelo menos. Quem nunca passou na independência em São Paulo? Quem nunca passou pela independência 10 vezes? É verdade, independência tinha muito disso. Não sei como é que tá agora, porque eu sou um homem do lar. Lá no Areião tinha footing também? Não, no Areião tinha cowing, que a gente via as vacas passando. Em São Sebastião do Caí, na sede da cidade? Não, no centro tinha, no calçadão do Caí. É o meio calçadão. É ali abaixo da sociedade ali? É, pra baixo do Aliança, do Clube Aliança ali. Grandes festas do Clube Aliança, que hoje é um dos símbolos dos clubes de interior, que ele está literalmente caindo, né? Abandonado. O Castor fez umas fotos esses dias, colocou na internet, é um troço apavorante, parece uma cena de filme de terror. Copete tá dizendo pra Cris que ela fala melhor que alguns letrados que sentaram nessa cadeira aqui, viu? Eu tenho certeza disso, o Marcos Copete. Eu só não sei se de repente não é pra ti, Paulo Daniel. Não, o Copete me ama, cara. Ele nunca diria uma coisa dessa. David, pra ti não é, não serviu o chapéu, David. Espero que não. David, o que a gente tem na sequência aí? Conta pra nós. O assunto da Cris, né? Já conversei com a Sandra anteriormente. Temos a meta, o objetivo de levar a acessibilidade pra Burgerberg esse ano. Com tradução em libras durante todo o cerimonial da festa. E discutindo ainda com a Sandra quais os mecanismos pra poder levar isso também pra prestação de serviço, né? Nota 7 pra ti, Daniel. Nota 7 pra todo o pessoal que vai acabar atendendo, assim como estratégias também pra trazer o público pra festa, né? Que demande alguma acessibilidade, né? Então, aproveitando então 21 e 22 de outubro, né? Pensando numa festa bem especial esse ano. A gente tem encontro marcado naquele fim de semana aqui na nossa cidade. Exatamente. O ano passado a festa tava lindíssima. Eu acho que não teve. Poxa, ano passado, não teve quem não se deliciou com esse encontro. Esse ano eu vou de Uber. Eu ouvi as pessoas dizendo assim, porque não tem toda semana. Eu acho que as pessoas não iriam se tivesse toda semana. E acho que o briga dessa ação tá sendo um pouco disso. Uma versão pocket aí da nossa Hambúrguer Bear Fest. Essa é a ideia, né? É um serviço voluntariado da associação, né? Toda associação é voluntariada, né? Com exceção da produtora cultural que é contratada pela associação. Então, não dá pra fazer uma festa desse tamanho todo mês, né? Sem contar que também, né? Tu acaba gerando algum transtorno pra moradora, enfim, né? Então, a ideia é que seja uma festa e não leve transtorno, né? Então, uma vez por mês a comunidade abraça. Uma vez por ano a comunidade abraça, enfim. E o briga na estação, como o Rodrigo bem colocaste, é a versão pocket. É uma rua onde acaba não atrapalhando ninguém, enfim. Uma rua menor. E ali a gente pode explorar uma vez por mês um pouco dessa vertente cultural. E esse resgate histórico que o bairro oferece. A Cris e o Carlos dançam bandinha? Olha, o Carlos tá dizendo que sim. Dança. Ele tá perguntando se tu dança música alemã. Alemã. Não? Mais ou menos. O Carlos tá dizendo que sim. É, agora eu me perdi na interpretação, na tradução. Mandinha sim, mandinha sim. Ou o Carlos ajudava. Essa é a diferença entre ter um intérprete e não. É, é isso aí. Vão preparar alguma dança? Vão estar juntos lá dançando com a gente? Pergunta pra Cris se ela vai lá dançar. Na festa do Hamburgo Bier, que eles estavam falando. Como é que é, alemão? Ele tá perguntando se vocês vão dançar. Alemão. Festa do alemão. Deve ser o mesmo nome pra teimoso isso aqui. Ela tá falando que ela não gosta muito de dançar. Provavelmente seja pela dificuldade, né? De entender. Não tem sentido. Mas participa sim. Tá bem, tudo bem. Tu vai estar lá, Paulo? Eu vou, eu vou. Eu tava pensando agora que isso aqui deve ser o mesmo símbolo pra teimoso, né? Alemão. Falando assim. Como é que é teimoso? Teimoso é aqui, né? Teimoso. Alemão, teimoso. Como é que é? Teimoso. É a letra T. Teimoso. Como é que se chama quando tu fala duas coisas que tem o mesmo sentido? Ou aqui é a mesma coisa. Pleonasmo, né? Tudo a mesma coisa. Isso aqui é um pleonasmo em libras, ó. Alemão, teimoso. Teimoso é quem teima com um alemão, entendeu? Isso aí. Esse é o teimoso. Boa. Teimoso é quem teima com um alemão. Tá bem. Obrigado. Boa. É mais essa aqui, vocês dois, a Carlos e a Cris. Eu quero saber de vocês que são professores, como é que tá esse momento sem ganhar salário, né, Cris? Vocês fazendo um belo trabalho, se puxando, resolvendo a vida, dedicados ao... Tem que ter muito amor pra fazer isso. Tem um trocadilho. Os sinais em libras, eles às vezes se confundem, né? E tem um trocadilho que eu consegui aprender no meu curso de libras. É um pecado viver com este salário. Veja que os sinais são iguais, né? É um pecado viver com este salário. Resumiu tudo. Agora tu acabou, Paulo. Ele vai guardar isto aqui pro resto da vida. Ó, ela está falando que também no Brasil, os estados brasileiros, alguns, têm os sinais diferentes, tá? Que é bom lembrar que também tem as gírias e os sinais diferentes e os dialetos. Os dialetos, isso aí. E a gente se perde quando viaja de um estado pro outro e vai conversar com um surdo. Como é que tá a mobilização da greve, Paulo? Tá muito boa. Eu saí agora... No Porto Alegre? Não. Não, eu fui na terça, a gente tem... Tá, na prefeitação também. Sim, o problema é esse que eu não consigo estar o tempo inteiro lá porque eu tenho meus compromissos com a prefeitura aqui. Então, essa logística muitas vezes fica dificultada. Tem contrato no governo do estado, tem contrato. Isso, isso. Eu sou concursado no estado e no município. Mas eu saí agora. Antes de estar aqui, eu estava na minha escola. Nós tivemos uma reunião com a comunidade. Devia ter em torno de uns 60, 70 pais. E a gente ficou emocionado hoje com o apoio que a comunidade está dando ao movimento. Nós expomos hoje qual é a real situação. Nós temos um salário parcelado. Mesmo que essa semana se totalize o nosso pagamento, nós temos a perspectiva que o próprio secretário da Fazenda, Giovanni Fels, falou que as folhas irão se encontrar e que provavelmente o salário de setembro vai ser ainda menor o pagamento em outubro, porque as folhas se encontram. Então, é um problema sério, é um problema grave e que a comunidade nos acolheu de uma maneira emocionante. Nós encaminhamos hoje, então, com os pais, que, então, deixo o convite para os pais da Escola Oswaldo Aranha e das outras escolas estaduais de Novo Hamburgo que estão paralisadas, que se juntem a nós. Segunda-feira, às 19 horas, nós temos uma reunião aberta para toda a comunidade na escola e, dali, nós vamos sair para uma manifestação. A gente conta muito com o apoio da comunidade, porque R$ 350,00 para um profissional pós-graduado que está dando educação para o seu filho, não é salário. Isso é esmola. E nem os mendigos merecem esmola. Os mendigos merecem acessibilidade à oportunidade. Eu e a Cris assinamos embaixo. Obrigado. As colegas também estão parceladas, né? O nosso tempo estourado, eu quero pedir um... A Sandra tem várias mensagens para dar também, né, Sandra? Vamos lá, bem rapidinho. Vamos com o nosso ponto final aí. Quer começar, David? Quero. Depois de tanta brincadeira, aí, substendo o Paulo, dizer que é um prazer ter ele aqui junto. Muito mais. Muito bom conversar com ele. Você sabe que eu gosto muito e aprecio as conversas que nós temos, então... Obrigado. Eu sei que é verdadeiro. Que retorne, mas deixa eu ficar um pouquinho também. Esse lugar é teu já. Não tem substituição, mas o Paulo pode vir para outro espaço. Aqui, no outro dia, mas esse lugar é teu, David. Teu ponto final, Paulo? Bom, gente, foi um prazer. Tchau para vocês. Tu manda um beijo naquelas fofurinhas para nós lá. Mando, mando. João, Isa, beijo para vocês. Me lembra. Não, tu dá um beijo quando chegar lá. Eu vou dar, eu dou muitos beijos. Muitos beijos nos meus macacos. Eles são a coisa mais linda que eu tenho nessa vida. Perfeitamente. Gente, é muito bom voltar. Estava com saudade dessa bancada. Tu vem nos próximos dias lá na frente, tu volta mais um dia. Volto, volto. A gente se organiza e vem vindo na medida que o João já vai começar a trabalhar, porque o pai só ganhou 350 do Estado, né? Ai, ai, ai. Teu ponto final, né, querido? Teu ponto final de você, né? Cris, teu ponto final, tua mensagem final. Que as pessoas, em geral, se preocupem mais e para melhorar a acessibilidade. E amo você. Esse é o sinal de amo você. Como é que é mesmo? Amo você. Amo você. Amo você. Não, capetinha, não. Não. Eu amo você. Não, capeta é assim, cara. Paulo Daniel. Não, é assim. Não, vai. Não, assim é heavy metal. Assim é amo você. Não, assim é heavy metal. Você é hangulose. Eu tenho que dizer alguma coisa assim. Teu ponto final? Que as pessoas do mundo surdo, é o único sinal que em todo mundo é igual, é o amo você. Em todas as línguas de sinais. Bom, meu ponto final, deixar um convite especial agora, sábado e domingo, 16 e 17 de setembro, em Canela, a Rede Pela Paz. Um evento maravilhoso, com oito palestrantes nacionais e internacionais, falando sobre novas pedagogias, novas formas para deixarmos um mundo melhor para nossos filhos. Também, para o próximo final de semana, dia 23, deixar o convite, que na semana que vem falaremos mais um pouco, para uma palestra sobre empreendedorismo no Retro Brasil. E deixar o convite para agora, neste sábado também, dia 16, com as meninas do futsal do Colégio Wolfram Metzler, que a gente não conseguiu falar hoje, mas falaremos nos próximos programas também. Estão se preparando para representar a cidade e o estado do Rio Grande do Sul, numa copa, eu não sei dizer exatamente qual vai ser de futsal lá em Natal, e precisam de muitas verbas. Então, entre rifas, meio frango, este final de semana tem o brechó, vale a pena conferir. Diz para a Cris que tem muita mensagem para ela. Cris, tem muita. A Copete, a Tatiana Yotti, a Sábio Spengler, que linda história. Ciane, Clunck, Fátima Regina dos Santos, Fátima Regina dos Santos. Colegas da K&M. Eliane, Borba, em especial o seu Felipe Volts, disse parabéns, filha. Ai, o Felipe, qual é o sinal do Felipe? Pai? Pai, né? É o pai. É irmão, irmão, irmão. Ah, eu achei que não tinha entendido pelo pai. A gente está muito feliz de estar com vocês aqui, de estar sobretudo com a audiência de vocês aqui. A gente aprendeu bastante hoje, de várias formas, especialmente, adorei ali, o... Que é? Teimoso. É quem teima com o alemão. O alemão. O alemão, o alemão, e o salário. Não, é salário. É um pecado, pecado viver com este salário. Perfeito. E no mais, ó, pra vocês todos, a gente tá aqui, ó. A gente volta amanhã às 21h com vocês. Até lá. A Cris está agradecendo as mensagens. Até lá. E aí E aí E aí E aí